Olá, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu vim fazer um vídeo diferente hoje, bem diferente. Eu vim falar um pouquinho sobre a Bia Max 75, já que me perguntam tantas coisas nos comentários. Então eu vim fazer um vídeo diferente para a gente interagir. Eu falo, depois vocês me perguntam nos comentários e quem sabe a gente consegue continuar essa conversa em um outro vídeo. E nesse lugar de paz, olha só esse lugar, que eu costumo dizer que é a extensão do quintal da minha casa. É um lugar maravilhoso e cheio de paz. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lhe dizer uma coisa. Que você é incrível, é importante e independente da fase que está vivendo ou da idade que está vivendo, você pode ser muito feliz. Bom, eu gosto demais de dançar, isso não é novidade para ninguém, né? Mas o que me motiva muito é saber que existem pessoas que se motivam através dos meus vídeos ou das minhas danças. Pelo menos é isso que eu recebo nos comentários. Vários, vários comentários dessa forma. Fui para a academia porque vejo você fazendo step ou dançando. Resolvi voltar a dançar por algum motivo assim. Então isso é uma motivação que não tem preço. Mas eu vou parar de falar tanto e ir ao que interessa. A minha intenção aqui é falar um pouco sobre mim e responder às dúvidas e curiosidades de todos vocês. Muito o que conversar, muitas ideias para trocar e eu quero saber também sugestões de vocês. Então eu vou ficar esperando também. Bia Max 75. Muitos me perguntam, da onde que surgiu isso? É o seu nome mesmo? E eu respondo. Bia vem de Bianca. Max vem de Máximo. 75 vem do meu ano de nascimento. Bianca é um nome muito especial para mim, mas não é o meu nome verdadeiro. Alguns provavelmente já saibam desse detalhe e outros não. Então eu vou contar essa história, tentar ser rápida. Ok? Bianca era minha filha e se tivesse entre nós, teria hoje 28 anos. E agora? Ficaram mais curiosos? Calma, calma, calma que eu vou contar tudo. Ou tentar contar com calma. Tem muita coisa a se falar. E provavelmente hoje não vai dar para falar tudo. Para, ouçam. Ai, eu não vou resistir. Ai, vou parar um pouquinho para dançar essa então. Ah, essa não dá para resistir não. Mas vamos lá, a gente pode continuar. Hoje eu vou beber uma água um pouquinho antes. A música está tocando e vai continuar. Então vamos continuar, né? Antes da pandemia, minha filha já falava, mano, tem um aplicativo que o pessoal está postando várias coisas. Dentre elas, dancinha. Você ia fazer maior sucesso com as suas dancinhas. E ela já fazia cosplay. Eu dei risada e falei, você é louca? Olha a minha idade, que eu vou fazer dancinha na internet. E não dei muita trela para ela, não. Mas aí chegou a pandemia. E como todos, ou como a maioria dos criadores que estão aí hoje, fui lá e fiz um perfil. Dia 16 de maio de 2020, eu fiz o meu perfil. E dia 17, eu fiz a minha primeira postagem. Estava lá eu fazendo as dancinhas. Quando foi em junho, um mês e pouquinho depois, o meu primeiro vídeo viralizou. E o susto foi grande, porque eu fui dormir. No dia seguinte, eram mais de 500 solicitações de amizade no Face e também no Insta. Sendo que as minhas redes sociais eram todas fechadas a vida inteira. E eu nunca que eu pensei em abrir ou me expor dessa forma. Mas foi. E aí, o que eu pensei? Na hora, eu me assustei. E falei, comentei com a minha filha, falei, eu vou desistir desse negócio. Não vou continuar com isso, mas não vou não. E ela, mãe, o seu vídeo viralizou. Como não? Faz o seguinte, muda de nome. No começo, eu achei estranho. Mas eu gostei da ideia. E como na época do MSN, sabe aquele que chacoalhava, que sacudia as pessoas, eu já usava esse nome. Parecia que já estavam prevendo a coisa toda. Falei, eu posso mudar de nome. Mas eu achei estranho, porque algumas pessoas, muitas até, já tinham visto o meu nome anterior. E como é que iria ficar isso? Mas fui lá e mudei de nome. Não tem problema nenhum. Saí mudando de nome. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que viralizei mais. Cheguei a 100k de seguidores nessa plataforma. E, por enquanto, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Depois disso, é que veio surgindo as outras redes sociais, as outras plataformas. Hoje, eu estou em oito plataformas, pelo menos por enquanto. E é isso. Agora, por hoje, acredito que seja só. Já falei demais. Eu não falo, mas quando eu começo a falar, eu falo pra caramba. Eu quero que vocês deixem mais perguntas, mais dúvidas, algumas curiosidades ou sugestões nos comentários. Para a gente continuar essa série aqui no canal. E tirar as dúvidas, realmente. E contar um pouquinho mais sobre quem é a Biamax 75. Tá bom? Beijos. Agradeço demais quem ficou até o final do vídeo. E estou nesse lugar maravilhoso. Vou aproveitar, claro, para gravar alguns vídeos de dança hoje. Obrigada por quem está inscrito no canal. Para quem me segue em outras plataformas. Enfim, sem vocês, a Biamax 75 com certeza não existiria. Obrigada mais uma vez.